Olá, começamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo. É um programa dedicado à análise das questões mundiais, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse programa, essa Janela Internacional, está sendo gravada no dia 26 de novembro de 2024. Hoje é uma terça-feira, por volta das nove da manhã. Mas você só vai assistir a partir da quarta-feira, 27 de novembro, mais ou menos 15 horas. Vamos começar nosso panorama internacional pelo Brasil. A gente teve recentemente dois grandes momentos da política internacional, a reunião do G20 e a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Em relação ao G20, houve inúmeros pronunciamentos, inúmeras declarações e é curioso destacar a assinatura no dia 18 de novembro de um acordo para a importação brasileira de gás natural da reserva de Vaca Muerta, na Patagônia. Acordo assinado entre o presidente Lula e o presidente Javier Milley. Isso explica a mudança de postura do Javier Milley, que inicialmente não viria, depois disse que viria, mas ia bloquear tudo. E, de repente, assinado o acordo de Vaca Muerta, teve uma postura normal, entre aspas. Bom, esse acordo foi assinado no dia 18 de novembro. No dia 19 de novembro, como todo mundo lembra, vale a pena citar aqui, vieram à tona as notícias dando conta de que houve um planejamento de um atentado contra a vida do presidente Lula, contra a vida do vice-presidente Geraldo Alckmin e também contra o ministro Alexandre de Moraes. O assunto apareceu na imprensa, houve prisões preventivas, o processo foi tornado público. Enfim, tudo isso também impactou o noticiário aqui no Brasil naquele período. Ainda sobre o Brasil, vale a pena citar que no dia 24 de novembro, domingo próximo passado, chegaram a Cuba 10 toneladas de alimentos desidratados por via aérea e mais 30 unidades de purificação de água. E também está planejada a chegada, segundo o nosso embaixador em Havana, o Cristian Vargas, de kits para instalação de painéis solares e também devem chegar medicamentos. Então, a gente registra com muita satisfação que começam a ser dados os primeiros e muito modestos passos ainda para sermos solidários com Cuba. Saindo do Brasil e indo para a Argentina, depois a gente volta a falar do tema Acordos China-Brasil. Os deputados socialistas argentinos Esteban, Paulon e Mônica Fein apresentaram uma denúncia penal contra o grupo Las Fuerzas del Cielo. Essa denúncia foi apresentada no dia 19 de novembro e se refere a um evento ocorrido no dia 16 de novembro e já comentado aqui na Janela Internacional, quando um grupo de apoiadores do Javier Milley fizeram um ato com uma estética fascista e se apresentaram como o braço armado e a guarda pretoriana do governo Javier Milley. Evidentemente, eles anunciaram de público que estão formando um grupo paramilitar. E esse é o motivo pelo qual os deputados socialistas citados entraram com uma ação contra eles. Ainda falando de Argentina, mas referente ao tema anterior, G20, além do Javier Milley ter prometido um escândalo e ter depois feito a assinatura do acordo de vácuamuerta, vale aqui se referir também a bilateral entre ele e o presidente chinês Xi Jinping. Mas também há episódios de Milley normal, Milley tal como ele é. Ou seja, ele, por exemplo, teve uma discussão com o presidente Gustavo Petro em torno do que é que faz avançar a humanidade. Se é a ação dos indivíduos ou se é a humanidade. Obviamente, o Petro fez referência à humanidade. E esse tema da humanidade não passa muito pela cabeça do cidadão Javier Milley, que, por exemplo, neste momento está operando, como a gente já citou anteriormente em outros programas, contra a Universidade Nacional Madres de la Plaza de Maio e, de maneira geral, contra o ensino público universitário na Argentina. É interessante detalhar o que está ocorrendo. Houve uma ação policial contra a Universidade Madres de la Plaza de Maio argumentando que, num espaço da universidade, existiria uma perigosa pista de boliche clandestina. Vou repetir, uma perigosa pista de boliche. Muito perigosa. E, segundo os porta-vozes do governo, ao invadir essa perigosa pista de boliche, se deram conta também de que ali existiria um bunker político. Eu vou repetir, um bunker político. São declarações oficiais do ministro da Justiça, Mariano Cuneo Libarona. Um bunker político. É genial. Realmente, essa extrema-direita tem momentos... Se eles não fossem tão perigosos, eles seriam personagens de um programa do Monty Python revivido. Bom, o fato é que o tal prédio onde existiria a pista de boliche clandestina e o bunker político descoberto pela polícia local, na verdade, não era da Universidade Madres de la Plaza de Maio, mas sim era do Ministério da Justiça. E, desde 2019, a universidade não tem nada que ver com essa edificação. Bom, o fato é que existe uma operação, que a gente vem relatando aqui, contra os setores populares, contra a esquerda, contra os trabalhadores, e, em particular, como aconteceu aqui no Brasil, durante o governo do caveirículo, uma operação contra a universidade pública. Vale dizer que a universidade, o ensino universitário na Argentina, ele é um direito universal desde o dia 22 de novembro de 1949, quando o Juan Domingos Perón assinou um decreto eliminando as taxas do ensino superior. Ou seja, o que essa turma quer fazer agora é retroagir a como eram as coisas na Argentina antes de 1949. Bom, passemos para a Colômbia. Na Colômbia ocorreu, nos dias 22 e 23 de novembro, a terceira Assembleia Nacional pela Paz, nos marcos do oitavo aniversário da assinatura do Acordo de Paz entre as extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as extintas Farc, e o governo colombiano. Falemos agora, rapidamente, dos Estados Unidos. O Donald Trump, como a gente sabe, durante a campanha prometeu atacar a imigração ilegal. E isso inclui, palavras dele à época, emergência nacional e militares, forças armadas agindo diretamente na deportação em massa de imigrantes sem documentos. Pois bem, tendo em vista essas promessas, a Câmara Municipal da conhecida cidade de Los Angeles aprovou, no dia 19 de novembro, que Los Angeles será uma cidade santuário. O que significa isso na prática? A cidade não vai colocar seus recursos humanos, não vai colocar seus equipamentos, não vai colocar a sua polícia a serviço desse processo de expulsão. Curiosamente, ao mesmo tempo que a esquerda estadunidense está tomando medidas desse tipo, ou seja, fazendo desobediência civil preventiva, a agroindústria, ou seja, um setor do empresariado estadunidense, está fazendo pressão sobre o Trump para que ele não cumpra essa promessa de deportação em massa de imigrantes, alegando que isso afetaria a cadeia de suprimento alimentar do país, já que depende em grande medida do trabalho de imigrantes. Os Estados Unidos têm cerca de 2 milhões de trabalhadores agrícolas e uma parte substancial, cerca de metade desses, não tem status legal, de acordo com os departamentos de trabalho e de agricultura dos Estados Unidos. Vejam que contradição está em curso nos Estados Unidos agora. Enquanto isso, no Haiti, a Organização Médicos Sem Fronteira anunciou que está suspendendo as suas atividades no país, tendo em vista a situação de violência disseminada, decorrente e combinada com uma crise política que vem desde o dia 10 de novembro, quando houve mais uma troca de primeiro-ministro naquele país. Vamos lembrar que o Brasil participou no passado da MINUSTA, que tinha a promessa de ser uma missão de estabilização. Conforme os críticos diziam à época, não estabilizaria coisa nenhuma. Envolveu o Brasil numa operação policial de repressão, usando as Forças Armadas Brasileiras, sob comando de gente, como o general Heleno, que é a turma do golpe, ou seja, aquilo foi um celeiro de golpistas, e não contribuiu efetivamente. Os fatos demonstraram que não contribuiu para a estabilização. Falemos agora uma boníssima notícia do Uruguai. Domingo agora, 24 de novembro, o Uruguai realizou o segundo turno das eleições presidenciais e venceu Yamandu Orsi, da Frente Ampla, com 52% dos votos, derrotando o candidato da direita. Com isso, pela quarta vez, a Frente Ampla volta a governar o Uruguai. A Frente Ampla conseguiu também maioria no Senado. Ela tem maioria de 16 em 30 senadores. Mas, apesar de ter a maior bancada na Câmara dos Deputados, não conseguiu maioria absoluta na Câmara dos Deputados. Faltam dois assentos. Aí, nós aqui no Brasil dizemos, é, que fantástico! O problema é que os governos da Frente Ampla sempre tiveram maioria absoluta. Governaram as duas casas. Ou seja, eram governos que detinham o Executivo e o Legislativo. Então, para eles, no Uruguai, é uma situação nova e que muitos dizem que pode ser difícil. Uma vez que a diferença entre o bloco de direita e o bloco de esquerda são dois parlamentares que se apresentam como libertários, como críticos ao sistema. O que, como todo mundo sabe, é uma fachada para posições efetivamente de direita. A crítica antissistêmica de esquerda, a crítica anticapitalista, a crítica revolucionária, ela se apresenta assim. Ela não se apresenta disfarçada sobre uma fachada. Ah, somos antissistema, né? Em geral, quem diz antissistema não é anticapitalista, é pró-capitalista, né? Então, há uma preocupação na Frente Ampla com essa situação que, para nós, seria confortabilíssima, né? Imagina se nós tivéssemos metade menos dois da Câmara dos Deputados e maioria do Senado da esquerda. Seria uma coisa maravilhosa. Mas, para eles, que já tiveram uma situação muito melhor, é um quadro novo, né? O Yamandu Orsi é da mesma lista a qual pertence o Pepe Mujica. Para quem não conhece como funciona o sistema político no Uruguai, já há muito tempo, a Frente Ampla, ela é, ao mesmo tempo, uma frente e um partido. O que significa que os vários partidos que compõem a Frente Ampla, como, por exemplo, o Movimento de Participação Popular, os antigos Tupamaros, o Partido Comunista Uruguai, o Partido Socialista do Uruguai, entre outras, essas organizações integram a Frente Ampla. E, quando há eleições, concorrem com as suas próprias listas. Então, o eleitor Frente Amplista, ele vota, por exemplo, no candidato a presidente da Frente Ampla, no candidato a prefeito de Montevideo da Frente Ampla, e vota em parlamentares que, além de serem da Frente Ampla, pertencem a alguma das listas. Isso é público e conhecido. De maneira que, eles conseguem montar uma organização, que é, ao mesmo tempo, um partido, e uma frente de esquerda. Alguns tentam apresentar como uma frente de centro-esquerda, comparar a Frente Ampla do Uruguai com a Frente Ampla, denominada assim, aqui no Brasil, não tem nada que ver. São histórias com... Os nomes podem ser parecidos, mas não tem nada que ver. A Frente Ampla existe desde 1971, e é uma organização frentista, muito plural, mas com uma pegada claramente de esquerda. Pois bem, o Yamandu é parte da mesma lista, ou do mesmo subgrupo da Frente Ampla, que é o Movimento de Participação Popular, é o MPP, que tem, no passado, os Tupamaros. Uma das expressões mais conhecidas aqui no Brasil dos Tupamaros é o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, e que estava na rua, dançando, debaixo de chuva, para comemorar a vitória do Yamandu Orsi, que deixou a todos nós aqui no Brasil e à esquerda latino-americana, caribenha e mundial, muito felizes. Muito bem, passemos agora para a Venezuela. Novidade sobre a Venezuela vem dos Estados Unidos. no dia 19 de novembro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que se a memória não me falha é o famoso Antony Blinken, disse que o Washington reconheceu a vitória de Edmundo Gonçalves nas eleições presidenciais de julho. Eu li, vindo para cá, uma carta do Michael Moore, aquele cineasta americano dirigido ao Joe Biden, dizendo, poxa, é assim que você quer entrar para a história? Aí ele lista todas as decisões de direita que o Biden está tomando em relação a tudo, desde autorizar o governo da Ucrânia a usar armas estadunidenses, inclusive minas terrestres, que é uma... ou essa posição em relação à Venezuela e inúmeras outras, e dizendo assim, o Biden resolveu sair da história do pior jeito possível, né? Porque tem gente que quer entrar na história, não, ele está querendo sair da história do jeito mais... Enfim. Na Venezuela, portanto, a situação é essa, a pressão nos Estados Unidos prossegue, né? Embora não haja sinais internos de mobilização popular, social, por parte da oposição de direita, existe uma situação econômica muito tensa e existe essa pressão externa que vamos ver se ela vai se agravar ou não com a chegada do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Aí não falta muito. Ainda sobre, não isso em nenhum país específico, tá certo? Mas é um tema que envolve o Brasil, a França e o Mercosul e a União Europeia, tá uma polêmica muito grande com o fato de que o Carrefour, que é uma rede mundial, tomou a decisão de deixar de comprar carne produzida nos países do Mercosul. E aqui no Brasil especificamente há uma operação estimulada inclusive pelo Carlos Favro, ministro da Agricultura, que é uma figura ligada ao agronegócio, no sentido de boicotar o Carrefour, uma vez que é um grande supermercado e que faz parte dessa rede internacional que tá boicotando a compra de carne dos países do Mercosul. Falemos agora na África do Senegal, né? Houve eleições no Senegal e as eleições ocorreram no dia 17 de novembro e o Partido Patriotas Africanos do Senegal pelo trabalho a ética e a fraternidade conhecido pela sigla PASTEF, Patriotas do Senegal, conquistou a maioria absoluta dos assentos no parlamento do Senegal, né? Ficou em primeiro lugar em 40 dos 46 estados do país, ficou em primeiro lugar em 7 das 8 circunscrições no estrangeiro e conquistou uma maioria de 80%, 130 dos 165 assentos no parlamento local. O PASTEF, Patriotas do Senegal, se autodefine como socialista, nacionalista e pan-africano, né? E esse episódio é interessante é interessante porque é um de uma série de episódios que vem ocorrendo na África em que partidos com uma orientação deste tipo vem ampliando a sua força, né? Outro ponto que a gente queria destacar aqui é a situação que continua muito terrível no Sudão, né? No Sudão, desde abril de 2023 está em curso um conflito, uma guerra e já tem 11 milhões de pessoas deslocadas. Esse é um tema que a gente vai buscar tratar mais aqui na Janela Internacional porque, apesar dos nossos imensos vínculos com a África, o conhecimento sobre o que se passa na região é muito reduzido. Falemos sobre a situação no Oriente Médio. O Conselho de Segurança da ONU, no dia 20 de novembro, votou uma nova proposta de cessar fogo. A proposta foi apresentada pela Guiana e 14 dos 15 integrantes votaram a favor da proposta. Os Estados Unidos votou contra e exerceu seu poder de veto. É bom lembrar sempre disso. Os Estados Unidos é o principal responsável pela situação no Oriente Médio, na Palestina, no Libro, sem os Estados Unidos. Israel já teria sido derrotado, não teria feito o que está fazendo. A situação seria completamente diferente. Então, é bom lembrar que o sionismo, nesse sentido, é um braço dos Estados Unidos. Muito bem, já são 13 propostas de cessar fogo que foram apresentadas no Conselho de Segurança da ONU desde outubro. Quatro foram aprovadas, mas não tiveram efeito significativo, como a gente vê, porque a guerra continua. E dessas 13, os Estados Unidos vetaram seis. Em paralelo, vale a pena citar que o Tribunal Penal Internacional, a Câmara de Pré-Julgamento do Tribunal Penal Internacional, emitiu no dia 21 de novembro mandatos de detenção contra um dos líderes do Hamas, o Mohamed Deif, e também emitiu mandatos de detenção contra o primeiro ministro de Israel, Nathaniah Hu, e seu ex-ministro de Defesa, Yeovah Galan. Notem que é aparentemente uma decisão equilibrada no Tribunal Penal Internacional, já que considera que tanto o Hamas quanto o Estado de Israel cometeram crimes de guerra. Só que a reação do Hamas foi divulgar a decisão. E a reação do Estado de Israel foi condenar a decisão. Condenar a decisão dizendo que se tratava de um novo julgamento Dreifos. Para quem não lembra da história, Zolar, Jacuzzi, aquela história ocorrida na época em que um oficial do exército francês foi submetido a acusações falsas. Isso tinha a ver com a postura antissemita da comunidade da elite francesa. Ou seja, toda vez que o governo de Israel, o Netanyahu ou qualquer outro criminoso de plantão é acusado por crimes evidentes, eles dizem isso é antissemitismo. É uma manipulação indevida, criminosa de um fenômeno real. O antissemitismo existe? Existe. aliás, é muito forte nas classes dominantes que apoiam o Estado de Israel contra o povo palestino. Ou seja, eles manipulam uma coisa real para tentar desviar a atenção dos crimes que eles cometem. o fato é que não foram só eles que fizeram isso. Novamente, o Joe Biden chamou a decisão do Tribunal Penal Internacional de escandalosa. Escandalosa. A Argentina e a Hungria também criticaram a decisão e a Alemanha indicou que não vai prender Netanyahu. Então, assim, quando o Tribunal Penal Internacional toma uma decisão contra o Putin, essa turma toda acha legal. quando toma uma posição contra o Netanyahu diz que é escandalosa, não vão cumprir, etc. Vai ficando claro que existe uma dupla ou uma tripla moral na classe dominante internacional e essa tripla moral faz com que eles mesmos recusem a eficácia das instituições que eles mesmos criaram. Já outros países tomaram a posição de dizer que tem que cumprir. é o caso, inclusive, do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que diz que respeita o trabalho do Tribunal Penal Internacional. Bom, falando ainda de Oriente Médio, tá certo? Agora passemos para uma outra situação, Iraque. O Iraque está fazendo, ou melhor, está concluindo um censo. Que novidade haveria nisso? o interessante é que esse censo tem o condão de desequilibrar a institucionalidade política iraquiana. Por quê? Porque o sistema político iraquiano ele é organizado com base no seguinte desenho. O primeiro-ministro é xiita, o líder do parlamento é sunita, o presidente é kurdo. ou seja, se garante dessa forma a representação política dos grupos demográficos étnicos mais importantes. Só que isso se baseia numa certa interpretação de qual seria a composição. E a depender do que o censo entre aspas descubra, essa composição pode ser apontada como desequilibrada, antidemocrática, etc. Passemos para a Europa. no dia 16 de novembro, portanto dez dias atrás, no momento em que estou gravando, a estatal russa Gazprom cortou o fornecimento de gás natural para a Áustria. O efeito prático é uma elevação do preço do gás não só na Áustria, mas também em outros países da Europa, uma vez que vários desses países são altamente dependentes do gás russo e estão sendo prejudicados pelas medidas que a própria Europa está tomando contra a Rússia, porque esse é o problema. Esses países tomaram medidas, sanções, etc., contra a Rússia e à medida que a coisa vai evoluindo, a Rússia vai, através da sua estatal de gás, digamos assim, devolvendo gentileza com gentileza. E o fato pode se agravar, uma vez que no fim agora de 2024 expira o acordo, vejam que curioso, entre Moscou e Kiev, entre Rússia e Ucrânia, que permite que o gás russo continue sendo transportado por um gasoduto que atravessa a Ucrânia em direção a vários países da Europa. Veja que curioso, os dois países estão em guerra, mas ao mesmo tempo existem acordos relativos ao trigo, relativos ao gás, que tem prazo de validade. No momento que esse prazo de validade vencer e caso os acordos não sejam renovados, a situação pode se tornar ainda mais complexa na Europa. Bom, ainda falando da Europa, vale aqui registrar que a Espanha, na contramão do que está acontecendo em outros países, está aprovando uma mudança legal que visa regularizar em massa migrantes que moram no país. Isso pode levar 900 mil pessoas que hoje estão em situação irregular a regularizarem a sua situação, a legalizarem, a se documentarem no prazo dos próximos três anos. E é óbvio, isso está ligado não apenas às, digamos assim, justas demandas e reivindicações e compromissos da esquerda espanhola, mas também ao fato de que empresas espanholas reconhecem a sua dependência em relação à força de trabalho imigrante, mais ou menos como o agronegócio dos Estados Unidos pressionando o Trump para pegar leve com as promessas que ele fez que pode prejudicar o próprio grande capital. e isso nos leva a dizer que é necessário não apenas documentar, mas também remunerar e dar direitos iguais a todos os trabalhadores, venham eles de onde vier. Enquanto isso, na França cresce a pressão dos, entre aspas, agricultores franceses contra o acordo que ainda não está firmado, Mercosul-União Europeia. e essa pressão se estende ao fato de que a legislação francesa é X, mas a legislação de outros países não é X e isso é visto, outros países da própria Europa, isso é visto como uma desigualdade e, portanto, na semana que passou, agricultores franceses bloquearam o porto de Bordeaux na França por 24 horas, no dia 22 de novembro, para chamar a atenção da sociedade e do governo francês para isso que eles consideram uma desigualdade. Por exemplo, existem produtos usados na Espanha que são proibidos na França e isso, produtos fitossanitários, isso provoca um desequilíbrio de rentabilidade, etc. Esse tema, somado a outros que a gente foi citando aqui, mostram que o clima de disputa, de guerra, de conflito que está em curso no mundo, está provocando uma interrupção ou bloqueios ou reestruturação das cadeias produtivas, das cadeias comerciais e há uma tentativa, há uma tendência, perdão, crescente à internalização de processos que antes eram feitos fora. Ainda na Europa, falemos da situação na Geórgia. Houve eleições parlamentares na Geórgia em 26 de outubro, mês passado, e quem ganhou foi o partido Sonho Georgiano. O partido Sonho Georgiano é um partido pró-aliança entre Geórgia e Rússia. E a reação da oposição foi falar fraude. Não sei se estão pedindo atas, mas há uma mobilização contra o resultado da eleição. Mas, no dia 16 de novembro, há 10 dias, a Comissão Eleitoral Central confirmou o resultado, dizendo que o Sonho Georgiano ganhou com 54% dos votos. O fato é que, da mesma forma como o comércio está sendo afetado pelos conflitos, o reconhecimento dos resultados eleitorais também. E isso se espalha pelo mundo inteiro. Ainda no caso da Europa, vale a pena a gente citar aqui um episódio ocorrido há 20 dias na Holanda. A gente tocou muito rapidamente num outro programa e vale a pena dar mais detalhes agora. No dia 7 de novembro, houve um jogo de futebol entre o time Maccabi, de Tel Aviv, e o Ajax, de Amsterdã. Esse jogo atraiu, óbvio, uma torcida vinda de Israel para participar. E o fato é que essa torcida é uma torcida composta por muita gente extremista, sionista, racista contra árabes e palestinos. E desde o dia 6 de novembro, véspera do jogo, ficaram nas ruas de Amsterdã e muitos deles entoaram cânticos racistas, cânticos genocidas, comemorando a morte dos palestinos, arrancando bandeiras palestinas da casa de cidadãos de Amsterdã e, pouco a pouco, começaram a correr enfrentamentos com torcedores de ambos os times se enfrentando e esse enfrentamento não era apenas um enfrentamento entre duas torcidas de hooligans, tinha um componente político. Quer dizer, a população de Amsterdã tem uma forte presença da esquerda e não gostou nada de ver esse bando de sionistas desfilando, atacando a Palestina, glorificando assassinatos, genocídio, massacre de crianças, etc. Bom, houve enfrentamento, houve intervenção da força policial e o que poderia ter parado por aí escalou no dia seguinte porque uma máquina de comunicação espalhou pelo mundo inteiro a partir do dia 8 de novembro que esquadrões antissemitas tinham cometido uma caça aos judeus, um progrom em Amsterdã. O próprio presidente israelense, portanto não é um influencer, não, o Isaac Herzog, presidente de Israel, chegou a dizer que teria ocorrido um progrom antissemita em Amsterdã e o Benjamin Netanyahu, o primeiro ministro carniceiro de Israel, anunciou que mandaria aviões militares para evacuar os cidadãos israelenses e começou uma onda de desinformação brutal que envolveu todo tipo de manipulação. O caso concreto é que não houve nenhum ataque à comunidade judaica em Amsterdã. Ou seja, os cidadãos que moram em Amsterdã e são de religião judaica não foram vítimas de nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de ataque, nada. O conflito se limitou aos torcedores que vieram de Israel e que cometeram atos agressivos e entoaram cânticos violentos. Foi com eles o conflito. Portanto, qualquer tipo de comparação com o progrom ou dizer que a questão era religião judaica é manipulação. Chegaram a dizer também que a coincidência de datas, 6, 7 de novembro, não era algo despropositado porque essa data, 7 de novembro, coincide com a noite de cristal na Alemanha nazista quando estabelecimentos de propriedade de judeus foram atacados por nazistas em toda a Alemanha como parte do processo de expulsão daquela comunidade da Alemanha ou de repressão e de estigmatização. como eu já disse nada disso aconteceu nada disso aconteceu no caso de Amsterdã. Se houve algum tipo de atentado contra a propriedade privada de alguém foi contra a propriedade privada dos cidadãos holandeses que tiveram por exemplo bandeiras colocadas nas suas janelas privadas arrancadas bandeiras da Palestina. Bom o fato é que entre outras coisas curiosas que ocorreram nesses dias eu cito o fato da rede britânica Sky News ter feito uma primeira reportagem sobre os assuntos contando o que aconteceu para logo depois horas depois retirar essa reportagem do ar e colocar uma outra reportagem protagonizada pela mesma jornalista dizendo o oposto do que havia dito antes ou seja as empresas de comunicação europeias várias delas operaram em sintonia com a máquina de desinformação do sionismo exemplo disso em muitos locais se espalhou por redes oficiais e também pelas chamadas redes sociais se espalhou um vídeo em que uma pessoa estaria sendo espancada essa pessoa que estaria sendo espancada segundo isso que foi divulgado seria um torcedor israelense do Maccabi espancado está certo por uma horda de antissemitas pois bem a própria fotógrafa a Annette de Graaf que fez o vídeo disse que era exatamente o oposto era um morador de Amsterdã sendo espancado por torcedores do Maccabi ou seja essa turma esses meios de comunicação essa máquina de propaganda sionista é de uma canalice eles espancam a pessoa e depois eles apresentam a pessoa como sendo um deles sendo espancado pelos torcedores do Ajax ou pelos cidadãos pro Palestina de Amsterdã a coisa chegou ao ponto que um meio de comunicação desses entre aspas sérios teve que pedir desculpas por ter usado esse vídeo dizendo que ele era o contrário do que realmente estava ali acontecendo bom houve em seguida houve obviamente uma contra onda de informação e houve mobilização dos setores da população de Amsterdã favoráveis aos palestinos por exemplo no dia 10 de novembro começaram mobilizações na Praça Adã e o que aconteceu a polícia holandesa começou a confiscar bandeiras faixas e instrumentos musicais palestinos e a atacar os manifestantes ou seja em vários países autoproclamados democráticos da Europa a polícia é usada para reprimir manifestações pro Palestina isso é uma coisa muito escandalosa cada vez que alguém fala da democracia na Europa e enche a boca devia lembrar desse tipo de coisa o direito à manifestação pacífica o direito à manifestação pacífica é proibido em vários países é reprimida é vítima de ação penal etc nesse caso específico por exemplo cerca de 340 pessoas foram detidas e levadas para um parque industrial onde elas foram submetidas a interrogatório etc 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 houve novas manifestações nos dias que se seguiram até que o conselho municipal de Amsterdã aprovou uma resolução uma moção reconhecendo que está em curso um genocídio real iminente em Gaza e a prefeita de Amsterdã a Fink Halsema teve que reconhecer de público que errou ao usar a palavra progrom e que tinha sido na prática utilizada por políticos de Israel e por políticos de direita de Holanda um ministro do gabinete do governo holandês um governo de direita chegou a renunciar por conta dessa crise toda e o fato é que isso é mais um sinal de como a máquina de propaganda de Israel apoiada pelos grandes meios de comunicação e pelos governos de direita na Europa mente descaradamente bom falando em mentiras descaradas falemos da Ucrânia a Ucrânia usou o que os Estados Unidos deu a ela o direito de usar mísseis estadunidenses para atacar território russo e a resposta do Vladimir Putin a resposta da Federação Russa foi assinar um decreto no dia 19 de novembro aprovando uma nova doutrina nuclear que permite o uso de armas atômicas em resposta a ataques convencionais que ameacem as soberanias russas e portanto passam a considerar que a retaliação atômica pode ser feita também em caso de ataque conjunto feito por um país não nuclear mas que recebe o apoio de uma potência nuclear e para mostrar que podem fazer algo assim no dia 21 de novembro lançaram sobre a Ucrânia um míssil palístico intercontinental que em condições normais de temperatura e pressão teria uma ogiva nuclear mas eles não colocaram ogiva só para mostrar que é uma situação trágica ou seja a gente está caminhando passo a passo por um conflito que pode se converter numa terceira guerra mundial esse é o fato que simplesmente é desconsiderado e ao contrário esses governos dos Estados Unidos e vários governos da União Europeia estão empurrando o mundo nesta direção é interessante dizer que uma parte da direita europeia resiste a isso não apenas setores de extrema direita mas também setores como Angela Merkel que eu dei uma entrevista recente dizendo que a postura que ela adotou no governo dela impediu que a guerra fosse desencadeada anos atrás ou seja no fundo o que ela está dizendo é que os posteriores governos alemães se dobraram a pressão dos Estados Unidos ou seja aceitaram virar carne de canhão para esse tipo de operação que os Estados Unidos está fazendo bom Brasil, Chile, Colômbia e México emitiram no dia 20 de novembro uma nota conjunta um apelo para que fosse evitada uma escalada do conflito e uma corrida armamentista já na Europa Finlândia Noruega e Suécia emitiram orientação para os seus cidadãos com dicas sobre o que fazer em caso de eventos climáticos extremos pandemias e conflitos militares generalizados dizendo que todos devem ter o equivalente a uma semana de suprimento de água e alimentos e explicando também como lidar em caso de evacuação e com falhas de energia ou seja o fato é que há governos europeus que já estão se preparando para uma escalada do conflito falemos também mudando de continente da Austrália na Austrália é uma grande polêmica em torno de dois assuntos perdão na Austrália é uma grande polêmica em torno de um assunto fundamental que é a lei de acesso uma lei que regula o acesso às plataformas de Twitter TikTok Facebook etc a crianças menores de 16 anos há toda uma discussão sobre evitar que o conteúdo disseminado nessas redes seja acessado por crianças e essa lei ela coloca em debate uma outra questão que é como fazer isso com empresas de comunicação ou como fazer isso funcionar quando se trata de empresas de comunicação privadas a verdade é que essa mídia de massa não pode ser privada essa é a conclusão a que se chega tem que ser pública sobre controle público porque não é aceitável que um cidadão como Elon Musk tenha esse nível de influência política não é aceitável não é aceitável que um Facebook da vida uma meta da vida um WhatsApp da vida controlados privadamente possam derrubar governos possam desencadear campanhas de desinformação em massa possam difundir mensagens não é aceitável a comunicação tem um tal poder político que ela tem que estar sob controle público há em outros países na França na Espanha inclusive nos Estados Unidos regras cada vez mais rígidas mas essas regras como eu falei são limitadas pelo fato de que do outro lado tem empresas privadas operando seria muito mais simples você ter uma empresa pública que simplesmente não publica este tipo de conteúdo ponto do que você ter que ficar criando regras para conter o acesso a algo que não deveria existir falemos também da Nova Zelândia na Nova Zelândia todo mundo que tem acompanhado pelas redes sociais há um protesto crescente dos Maori chegaram a fazer uma manifestação com 42 mil pessoas em Wellington na capital da Nova Zelândia contra um projeto de lei que quer alterar um tratado um tratado que já tem 184 anos que garante ao povo Maori que é nativo do país uma série de direitos então há uma mobilização pela manutenção dos direitos do povo Maori e novamente à frente desse processo há um partido autodenominado libertário está certo? libertário muito bem chegando mais próximo do fim chamar a atenção para o fato de que na COP29 que está sendo alvo de inúmeras críticas houve um lobby imenso 480 lobistas estiveram presentes um número maior do que as delegações da União Europeia Reino Unido Canadá e Estados Unidos juntas vou repetir Canadá Reino Unido Estados Unidos e União Europeia juntos tiveram menos delegados do que os lobistas que lá estavam para vender tecnologias cujo objetivo é capturar carbono essas tecnologias são muito questionadas mas o fato inacreditável similar ao que eu comentei antes é os que criam as dificuldades vem depois vender facilidades ou seja o mesmo capitalismo que cria as dificuldades ou seja contribui para a catástrofe ambiental vem depois ganhar dinheiro oferecendo tecnologias que vão capturar o carbono que eles mesmos emitiram é uma coisa e também na COP29 na plenária de encerramento da COP29 o Brasil assumiu oficialmente a presidência da COP30 estava lá Marina Silva que é ministra do meio ambiente e mudança do clima participando dessa solenidade a COP30 vai ser aqui no Brasil especialmente em Belém do Pará último comentário o Brasil mantém relações com a China desde 1974 era governo militar se restabeleceram relações normais com a República Popular da China portanto são 50 anos de relações ao longo desses 50 anos foram assinados cerca de 230 tratados e acordos uma parte deles funciona outra parte há questionamentos o fato é que nessa visita de Estado do Xi Jinping ao Brasil foram assinados novos acordos sobre os quais se estabeleceu uma polêmica muito grande na mídia entre aqueles que diziam que por um lado os acordos assinados significam que o Brasil virou as costas para a Rota da Seda e na outra ponta aqueles que diziam que o Brasil aderiu à Rota da Seda sem assumir que o fez e no meio interpretações várias esse tema vai ser objeto de análise detalhada no novo programa da Janela Internacional apresentando cada um dos acordos e explicando o significado político que esses acordos tem o que eu posso adiantar aqui é que o presidente Xi Jinping a interlocutores e a interlocutoras manifestou muito apreço e muita satisfação com o resultado político da viagem cerramos por aqui mais esta Janela Internacional u o o o o Amém.